Constellation Bala de Prata Power, são 120 alto-falantes Eros Hammer. Constellation Bala de Prata Power, como sempre, evoluindo no som, é Bala de Prata, é Bala de Prata. Chegou aqui pra apresentar, o novo som que vai detonar, diretamente de Barra do Corda, Bala de Prata, ela se transforma, a única do Norte, Nordeste do Brasil, que faz a galera virar e a mil, que há de melhor, em tecnologia, Constellation Bala de Prata, o som que contagia. Superestrutura de iluminação, o som de primeira que agita o povo, 120 baterias, 200 amperes, a VIP de luxo, TV de LED, ambiente, climatizado, motos, tarantes, 60 mil watts, 120 altos-falantes, Eros no caminhão, topado de som, botando pressão, postando que o som é feito pra tocar, levando a todos a delirar. Sinta seu corpo tremer, balançar, Constellation Bala de Prata, chegou pra ficar. Chegou pra ficar. Chegou pra ficar. Constellation Bala de Prata Power, é um caminhão topado de som. Lutada e projetada, por quem entende, por quem sabe, galera da equipe, evolução tá. Constellation Bala de Prata Power, é como sempre, evoluindo no som. É Bala de Prata, é Bala de Prata. É Bala de Prata, é Bala de Prata. Chegou aqui pra apresentar, um novo som que vai detonar, diretamente de Barra do Corda. Bala de Prata, ela se transforma, a única do Norte, nós desce do Brasil, que faz a galera virar e dar mil. Que há de melhor, em tecnologia, Constellation Bala de Prata, o som se contagia. Superestrutura de iluminação, o som de primeira que agita o povo, 120 baterias, 200 amperes. Vim pedir no XTV de LED, ambiente climatizado, motos tarantes, 60 mil watts, 120 altos parantes, Eros no caminhão, topado de som, botão do pressão, postando que o som tem tudo pra tocar. Levando a todos a delirar, sinta seu corpo, tremer, balançar. Com seu lixo, Bala de Prata, chegou pra ficar. Chegou pra ficar. Chegou pra ficar. Montada e projetada, por quem entende, por quem sabe, galera da equipe, evolução sal. Constellation, Bala de Prata, power. Constellation, Bala de Prata, power. Constellation, Bala de Prata, power. Como sempre, evoluindo no som, é Bala de Prata. É Bala de Prata, é Bala de Prata, é Bala de Prata. Constellation, Bala de Prata, é Bala de Prata. Constellation, Bala de Prata, é Bala de Prata. Constellation, Bala de Prata. Constellation, Bala de Prata. Constellation, Bala de Prata.